Um entregador que tinha sido sequestrado foi libertado pela polícia. O bandido foi preso em São Paulo. Quem traz as informações é o André Azeredo. André, muito bom dia. Oi Mari, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A polícia conseguiu prender um bandido e libertar um entregador que foi vítima de roubo de carga aqui em São Paulo. O Estado lidera o registro desse tipo de ocorrência no país. As imagens são impressionantes. O trabalhador que ainda foi feito refém. Primeiro dia e último nas entregas porque não quero passar mais por isso. Essa é a certeza que o motorista tem depois de ficar quase três horas nas mãos de criminosos na zona norte de São Paulo. No primeiro dia, fazendo entregas, ele foi rendido por três homens armados que chegaram em duas motos. Ele foi tirado do carro e colocado em um escadão em uma rua sem saída. Um dos bandidos ficou vigiando a vítima, enquanto os outros dois levavam o veículo para retirar a carga. Ameaçando, falando que qualquer reação minha poderia acabar com a minha vida, qualquer reação minha é jogar meu corpo no mato, ninguém vai saber mais de mim. Então, assim, é uma coisa que eu não quero para ninguém. Vizinhos desconfiaram da movimentação e chamaram a polícia. O homem de 40 anos foi salvo. Um dos criminosos foi preso e os outros dois fugiram. O carro da vítima foi localizado. Mas as 72 caixas que ainda seriam entregues não foram encontradas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, foram 4.424 roubos de carga em São Paulo. O Estado é o que mais registra esse tipo de crime no país. As cargas mais roubadas são de alimentos, de produtos farmacêuticos e também de combustíveis. Mas para as quadrilhas que saqueiam os caminhões, o tipo do produto não importa. Para eles é só mais um. Tem TV, tem geladeira, tem fogão. E os roubos acontecem das mais diferentes formas. Este flagrante mostra um saque em um congestionamento na rodovia Regis Bittencourt, perto da divisa de São Paulo com o Paraná. Com o trânsito parado, ladrões aparecem e começam a arrombar o baú. Encapuzados, eles forçam as portas para abrir o caminhão. Rapidamente, começam a pegar centenas de caixas e descarregam a carga em questão de minutos. Repare que agentes da concessionária que administra a rodovia estão no local, mas não conseguem evitar a ação dos saqueadores. Antes da chegada dos policiais, eles fecham as portas do baú e desaparecem. Segundo o porta-voz da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, o prejuízo anual com roubo de cargas e saques é de aproximadamente um bilhão de reais. E não é um problema só da polícia rodoviária, é um problema das transportadoras, é um problema da concessionária de rodovias, porque está tudo ligado. Além de ser um absurdo, a imagem é surreal. Na Regis Bittencourt, a maior ligação entre o sul e o sudeste brasileiro. A Regis Bittencourt, a maior ligação entre o sul e o sudeste brasileiro.